Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje eu trouxe ideias com latas. Espero muito que vocês gostem, já sabem, se gostaram deixa aquele like que eu amo. Se você é novo por aqui, se inscreve nesse botãozinho vermelho e vamos ao vídeo. Para essa ideia eu vou usar uma lata de milho, mas você pode usar qualquer lata que você tiver aí em casa. A primeira coisa que eu sempre faço é amassar essa beiradinha para não correr o risco de se cortar. E como eu vou pintar essa lata, eu vou primeiro dar uma mão de primer. Deixei secar e passei mais uma camadinha de primer. E passei primer por dentro da lata também. E para pintar eu vou utilizar tinta acrílica da Acrylex na cor rosa BB. E olha que graça que fica essa lata, eu adoro latas pintadas por dentro. E para decorar eu vou usar essa linha. Você pode utilizar qualquer linha que você tiver em casa ou corda de sisal também dá certo. Comecei dando três voltas da linha na parte de cima da lata. E agora vou medir mais ou menos um tamanho da lata, deixar mais um pedaço ainda e vou cortar a linha. Vou pegar outro pedaço da linha, mais ou menos assim, desse tamanho como eu mostro. A linha dobrada no meio e sendo mais ou menos o dobro da lata. E recortei outros pedaços da linha. A quantidade desses pedaços vai depender da largura da sua lata. Agora essa linha que eu recortei, eu vou dar um nó na linha que está presa na lata. Aí aperto bem o nó e acerto ele bem aqui nessa região. E agora eu vou dar um espaço nessa linha e vou colocar outra linha dando um nó novamente. Aperto o nó e coloco bem na posição que eu quero. Deixo a mesma distância de uma linha para outra e coloco outra linha e aperto o nó novamente. E vou fazendo isso até preencher toda essa linha que vai em volta da lata. E essa linha agora é só colar. O próximo passo é você pegar uma linha de cada lado e aqui eu vou dar um nó. E agora é só fazer a mesma coisa com a linha do lado. Esse nó ele tem que ficar na mesma altura e ser do mesmo tamanho do outro nó que eu já fiz. Depois que eu completei uma linha de nó, eu vou fazer a outra linha. E para isso agora eu vou pegar também uma linha de cada lado. E aqui ainda dá para dar mais um nó ainda e fazer mais uma linha e vai ficar muito bonito depois no final. E aqui para finalizar é só puxar assim um pouquinho e colar essa linha na parte de baixo da lata. E o excesso da linha é só recortar com a tesoura. E para finalizar o acabamento na parte de baixo é só dar mais ou menos umas 3 ou 4 voltas com a linha em volta da lata. E olha que fofura que ficou essa lata, ficou muito linda. E agora eu vou colocar essas pedrinhas aqui. E eu fiquei em dúvida se colocava em cima de cada nó ou se colocava na parte de cima. O que vocês acham? E eu decidi colocar apenas nessa parte da linha, na parte de cima e na parte de baixo. E você, colocaria na lata toda? E olha que delicadeza, que fofura que ficou. E você pode fazer da cor que você quiser. E olha que gracinha para você fazer de decoração aí na sua casa, decoração de uma festa, dar de presente. Você pode colocar flores. Olha com flores, que gracinha que ficou. Ou você pode fazer com porta-canetas para colocar aí em cima da sua mesa. E aí, onde você usaria essa fofura de lata? Para essa ideia, eu vou usar uma lata de atum. Nesse tipo de lata, tem essa parte aqui mais alta. Essa parte não é muito cortante. Mas eu prefiro retirar e depois amassar as bordinhas que ficam. E para retirar é bem fácil. É só você usar um abridor de lata. E depois que retirar, é só amassar com alicate. Que aí não tem perigo de você se cortar. Recortei uma tira de EVA, desse EVA com glitter. E vou encapar a lata pelo lado de fora. E na parte de dentro, eu também vou encapar com uma tira do mesmo EVA. E para o fundo da lata, eu recortei um círculo de EVA. E também colei com a cola de silicone. Recortei um círculo no papelão, com mais ou menos um dedo maior do que a lata. Eu recortei três círculos e vou colar um no outro. E encapei dos dois lados com EVA. E esta parte que ficou aqui aparecendo o papelão, eu recortei uma tirinha de EVA. E vou colar aqui para esconder o papelão. O próximo passo é colar a lata bem no centro desse círculo. E essa vai ser a parte de baixo. Eu vou fazer um chapéu. E para fazer a parte de cima, eu recortei no EVA uma tira maior do que a lata. E vou colar. E essa tira tem que entrar e sair com facilidade. Para fechar esta parte, é só colocar cola instantânea, bem na beiradinha do EVA. E colocar sobre outro EVA. Fazer um pouquinho de pressão e esperar a cola secar. E depois de bem seco, é só recortar o excesso do EVA. Para o acabamento desta parte, eu vou colar pedrinhas vermelhas. E na parte de baixo do chapéu, eu vou colar uma fita vermelha. E para decorar, vou colar três florzinhas de EVA. E olha que gracinha que ficou. Você pode colocar essas pedrinhas em branco, a fita também em branco. Aí vai depender do tom que você quiser e da cor que você quiser fazer. E aqui na parte de dentro, você pode colocar o que você quiser. Você pode encher de balas, ou biscoitinhos, ou suspiros e dar de presente. E a pessoa que ganhar esse chapéu, pode comer as balinhas e os suspiros. E depois pode guardar as suas bijuterias dentro desse chapéu. E aí vai depender da sua imaginação, do jeito que você quiser fazer, da cor que quiser também fazer. Para essa ideia, eu vou usar uma lata de atum. O legal dessa lata é que esse papel sai. E essa bordinha que tem aqui, eu vou retirar com o abridor de lata. E depois vou amassar com alicate. E para decorar, eu vou usar essa linha cor de rosa BB. E fui dando volta com essa linha em volta de toda a lata. Para a parte de dentro, eu vou encapar com EVA. Como eu só tinha EVA branco, eu decidi encapar então o EVA branco, usando um TNT colorido. E encapei usando cola Atelier da Acrylex. E aqui na hora de encapar, em um dos lados, eu encapei para dentro do EVA. Fazendo essa bordinha aqui com o TNT. E depois da cola bem seca, é só recortar o excesso do TNT. E desse jeito que eu encapei, vai ficar aqui essa bordinha do EVA encapado. E aí é só colar na latinha. Para o fundo da lata, eu recortei um círculo de EVA branco. E também encapei com o TNT colorido. E olha que gracinha que ficou essa lata. E para finalizar e dar um miminho a mais nessa lata, eu fiz um lacinho com o próprio TNT. E colei uma pedrinha bem no meio do lacinho. E aí é só colar o lacinho na lata. E olha que gracinha que ficou, ficou uma fofura essa latinha. E aí você pode fazer da cor que você quiser. Pode dar como lembrancinha, colocando balas, docinhos. Pode usar na sua casa como um mini porta-joias. Dá para fazer muitas coisas com essa latinha decorada. E nessa lata, eu decidi pintar esta parte de cima e também pintar a parte de dentro. E vou começar dando uma camada de primer apenas na parte de cima e na parte de dentro da lata. Para ter uma melhor fixação da tinta. E depois do primer seco, eu vou pintar com essa tinta da Acrylex. E a lata pintada por dentro ficou assim. E vou decorar a lata usando o TNT. E para colar, eu vou usar a cola Atelier da Acrylex. E aí é muito fácil, é só você espalhar muito bem a cola e aplicar o TNT. E aqui, quando eu cortei o TNT, eu cortei ele maior do que a lata para ter essas sobras. E depois de seca a cola, eu recortei esse excesso de TNT. E a lata ficou assim. Olha que graça que ela ficou. E eu achei até que ela já ficou com um bom acabamento. Eu decidi colocar a fita de cianinha apenas na parte de baixo. E olha que linda e fofíssima que ficou essa lata. Você pode simplesmente usar a lata apenas para decorar, só a lata, assim. Ou você pode usar para fazer um porta-canetas. Ou com um vasinho. Olha com flores, como essa lata ficou linda. E essas são as ideias de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E já sabem, se gostaram, deixa aquele like que eu amo. Se você é novo por aqui, se inscreve nesse botãozinho vermelho. E não esqueça de clicar no famoso sininho. Que assim você vai receber todas as notificações aqui do canal. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!